A ARCANA É uma subclasse de mago, mas que tem uma característica bem diferente das outras classes de mago. Enquanto o mago geralmente é excelente em ficar à distância e usar todo o seu alcance para causar um dano massivo, a ARCANA é um mix entre mago e assassino. É um mago que funciona mais a médio alcance e a curto alcance. Ela cola muito nos alvos e causa bastante dano com cash speed rápido. Enquanto as outras classes, vamos falar aí do bardo, da summoner e também da sorceress, geralmente tem animações prolongadas para causar as spells, a ARCANA é muito rápida e surpreende os oponentes. Ela tem essa passiva aqui, que é usar as habilidades azuis para estacar aquelas cartinhas na cabeça do oponente. Vai de 1 até 4 stacks e depois você pode usar uma habilidade vermelha para detonar esses stacks, causando dano extra e alguns efeitos adicionais. Aí depende muito da skill que você está utilizando, beleza? Ela tem um efeito de identidade, que é o Z e o X ali, está sendo mostrado, né? Que são cartas que vão sendo retiradas de um baralho, tá? A temática da ARCANA toda voltada para cartas e para baralho. E aí você recebe buffs, pode ser buffs de ataque speed, pode ser buffs de recuperação de recurso, velocidade de movimento, potência de ataque. E você pode usar, inclusive, os dois ao mesmo tempo. Você vai subindo aquela barrinha ali no meio, né? Que é o gauge do deck, você pode montar o seu deck aqui e conferir as cartas que estão disponíveis, né? No caso que está aparecendo na sua tela, tem a tradução do russo, então a tradução em inglês muito cagada ali. Mas é basicamente isso que eu falei para vocês, né? São tanto tempo de aumento de dano, tanto tempo de aumento de velocidade de ataque, de possibilidade de stun, possibilidades de efeitos adicionais nos seus ataques. Então, você vai enchendo aquela barra, você vai comprando as cartas, elas ficam disponíveis. E à medida que você vai utilizando essas cartas, elas dão buffs para você. E esses buffs, eles expiram com o tempo, você vai comprando mais cartas, você se buffa mais. Então é isso aí. É meio aleatório, mas são todos efeitos muito bons, né? Aqui a gente tem algumas skills, né? São skills amarelas, são skills chamadas skills normais. São skills que não causam aquele efeito de acúmulo na cabeça do alvo que eu falei, das skills azuis e skills vermelhas. Depois vocês vão ter builds que focam mais em skills azuis e skills vermelhas, engravings, etc. Ou engravings que focam menos nas skills azuis e skills vermelhas, focam mais nas skills amarelas, que são skills que independem dessa carga e desse acúmulo das habilidades. Vocês vão notar aqui, nas habilidades gerais da Arcana, a velocidade de ataque dela, a quantidade de área dela, que não acerta numa área tão grande quanto o Sorceress, numa área tão grande quanto o Summoner, mas que em volta dela é onde está o ponto de contato. Isso significa que, por exemplo, no PVP, ela vai ficar bem grudada no player, assim como ela está grudada aqui no boss, no Ice Legiour. Você pode ver que ela está bem na bunda do boss, aqui usando inclusive o Awakening, né? Que são esses espelhos que ela usa para refletir as cartas. Aqui tem o Quadra Accelerate, por exemplo, ataca numa distância média. Olha só, a velocidade é legal, ela pode se movimentar, né? A movimentação da Arcana é muito boa. E olha só, isso aqui é completamente assinatura de assassino, de uma classe assassina, que é uma habilidade que encurta a distância, causa dano e depois você pode usar para retroceder, para sair dali da área de confronto, né? Outra habilidade que encurta e você pode ver que acerta em volta dela. Então essa é a assinatura da Arcana. A Arcana é um mago assassino, com uma vantagem. A Arcana, acabei de ver as tabelas aqui de resistência, de porcentual de defesa e também de vitalidade, ela é praticamente... Ela é mais resistente que a Reaper, bastante mais resistente que o Reaper, né? O Reaper e o Scouter são duas das classes mais frágeis do jogo, juntamente com o Bardo, mas o Bardo constrói bastante escudo, né? Ela tem praticamente a mesma sobrevivência da Deathblade e da Shadowhunter. Então ela é praticamente mesmo uma assassina. Ela tem exatamente a mesma resistência que a Sorceress e a Summoner, né? Que você imagina que por serem magos são as classes mais frágeis do jogo. Não são. Gunslinger, Dead Eye, Reaper, o próprio Scouter e a Bardo são as classes mais frágeis do jogo. Então ela tá um acima, né? Um degrau acima em termos de resistência. Senão é uma classe muito papel, porque senão seria, né, uma faca de dois gumes você se aproximar de outros oponentes. Senão é a classe mais resistente do jogo também. Então tem essas características, é uma classe meio híbrida, é uma classe gostosa de jogar, é uma classe que tem uma mecânica bacana. Muita gente com certeza vai escolher a Arcana pra ser man. E é uma classe que eu já testei no russo, já brinquei com ela. Não me agradou por alguns motivos, né? Eu não gosto desse estilo de grudar tanto no alvo, sendo um personagem papel, como um personagem menos resistente, eu prefiro ficar mais de longe. Então, eu jogo de sócios, por exemplo, no sul-americano, essa postura e esse posicionamento me agrada. Agora, se eu for colar no alvo, eu prefiro ser um fighter, um berserker da vida, um destroyer da vida, um personagem mais tancudo. Aqui, por exemplo, cartas infligindo veneno, infligindo sono, carta com um pouquinho mais de possibilidade de knockdown, né? Aqui o Secret Garden, uma skill que bate novamente em volta dela, né? Pra estourar os stacks de carta que ela faz com as habilidades azuis. Então, você vai reparando um perfil de jogo que esse personagem te revela a partir das habilidades que ela usa. Habilidades com área sempre em volta dela, ou seja, você tem que estar grudado no seu alvo, ou um alcance reto, né? Mas médio, que não vai a tela inteira, não vai muito longe. Olha só, novamente. E aqui o Awakening, né? O Awakening dela tem uma área muito grande e dá um dano cabuloso. Esse Awakening é perigoso, principalmente em PVP. E aqui o Awakening de número 2, que ela sumona através do espelho, né? Na verdade, é uma carta, mas é uma carta-espelho. Ela puxa um cavaleiro que rasga e dá um knockback. Espero que vocês tenham gostado. Coloque aí nos comentários quaisquer dúvidas, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.comogro, às 9 da manhã. Um beijo do Ogro, nosso conteúdo é diferente. Um beijo do Ogro, nosso conteúdo é diferente. Um beijo do Ogro, nosso conteúdo é diferente. O que é isso?